Música No Magazine de hoje damos destaque às duas provas de vela de cruzeiro que já foram realizadas no maior festival náutico do país. Na passada terça-feira realizou-se a regata de solitários que homenageia Genúlio Madruga. Inscritos 13 veleiros, participaram 6, já que as condições, apesar de excelentes para a prática da modalidade, acrescia dificuldade o de ter que velejar sozinho. Aqui em ORC o vencedor foi Luís de Acmota no Air Mail e em Opa no Bórias de João Moraes ao LEM, que também foi o primeiro na linha de chegada. A navegaçãozinha é diferente, mas é aquilo a que eu estou mais habituado. É a navegaçãozinha, de forma que é uma das provas que faço com mais à vontade. Em princípio o vento também não é assim muito, vai dar para ir com a vela toda, com o pano todo no ar. Não sei qual é o percurso, mas no princípio não há assim grande problema. É uma prova sozinho, solitário, como o próprio nome diz. Tudo depende só de uma pessoa que está dentro do barco, da própria, e temos as condições ideais para fazer uma boa prova. Eu vou lá fora ver como é que estão as condições. O meu barco é o mais pequeno da frota. Se eu vi que não tem condições, está muita maré, muita ambulação. O vento tampa aí 16 nós, que para este barco já é um bocadinho puxadinho. Mas vou tentar fazer, vou dar o meu melhor. O vento tampa aí 16 nós. Já ontem realizou-se o trofé Horta, oito veleiros animaram uma das mais belas baias do mundo. O ti de Emílio Gonçalves foi o vencedor. O Magazine Náutico volta amanhã com mais notícias de mar, do maior festival náutico do país. O smaller sociedade, com mais notícias de mar eo naisierung com maisем. O tier, quanto manière parte da família. Oievedro não se entregou logo novos. O Profissão é um bocadinho. O simples 的